Aê, já tá funcionando, você pode interagir com o Brasil 2000, porque hoje, meu amigo, tem mais uma porrada absurdamente boa na sua orelha. Aumenta as caixinhas aí pra conferir Cambódia ao vivo! As vozes me falam o tempo inteiro Como devo pensar, como devo fazer Não comando meus sentimentos A raiva cresce me dando prazer Queimando por dentro, sem me reconhecer Vou vivendo nessa maldição Heróis morrem de overdose Vou mendindo pra viver Cara a cara Com o inimigo Esperando o novo anoitecer Sou prisioneiro do destino E a solidão o meu melhor amigo Nesse tipo de guerra, comigo mesmo Eu já nem sei pra que lado correr Queimando por dentro, sem me reconhecer Vou vivendo nessa maldição Heróis morrem de overdose Vou mendindo pra viver Cara a cara Com o inimigo Esperando o novo anoitecer É a cara Com o inimigo Esperando o meu melhor amigo É a cara Com o inimigo Esperando o meu melhor amigo Eu vou mentindo pra viver Oh, oh, oh Cara a cara Com o inimigo Esperando o novo anoitecer Heróis Morrem de um V12 Eu vou mentindo Pra viver Oh, oh, oh Cara a cara Com o inimigo Esperando o novo Anoitecer Uh, oh Uh, yeah Uh, oh Aê, sensacional é o som do Camboja Nos lendários estúdios da Brasil Camboja Camboja P